Fala, Trolovers! Fala aí, Trolovers! Fala, Trolovers! É o seguinte, terça-feira, dia 12, às 20h30 a gente vai participar do DamaCast. Trovando o Fiado vai estar lá juntamente com o host Juliano Damasceno. Vamos fazer aquela auto-papa, aquele auto-astral. O bagulho vai ficar louco. Vem com a gente, sigam aqui no link e tamo junto. Passando pra lembrar, terça-feira, às 20h30, vamos estar lá no DamaCast, hein? Todo mundo que é do Trovando o Fiado lá presente, é no YouTube, lembrando que é no YouTube. Todo mundo lá, hein? Valeu! É o seguinte, passando pra deixar um recado muito importante pra vocês, que dia 12 agora estaremos presentes lá com o pessoal do DamaCast, com o host Juliano Damasceno, que vai estar batendo um papo muito. Conta a gente com a gente, a gente vai estar atentamente aberto a contar um pouco da nossa história, como que nasceu o Trovando o Fiado, como que nasceu essa loucura com o Trovando o Fiado. E vamos lá bater aquele papo auto-astral, onde a gente vai descontrair um pouco, que é a loucura de tudo, né? Darnon, Igor e Alan. Esses três juntos, vocês já viram no que deu, né? Trovando o Fiado. E agora, juntamente com o DamaCast, a gente vai estar lá contando um pouco da nossa história pra vocês. Então seguem no link e vamos junto lá. Trovando o Fiado com nós. Valeu! Tchau, 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 tchau.